Oi, oi meus sobrinhos, tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim, aqui quem tá falando é a Tia Shelly e bora pra mais um vídeo aqui no canal, naqueles vídeos que vocês são apaixonados que é quando eu estou vlogando pra vocês, mostrando eu na cozinha e também na prática, vendendo os bolos, tá bom? Eu espero de verdade que vocês gostam desse vídeo, mas se você não é inscrito no canal ainda não perca tempo, já se inscreve, tá bom? Ativa o sininho na categoria tos e dê seu like, porque isso é muito importante saindo desse vídeo, eu já vou estar te convidando a me seguir lá no meu Instagram que é a Tia Shelly Oficial, que tem soltado muita novidade boa por lá também, tá bom? E agora, bora pro vídeo, gente, mostrar pra vocês a realidade aí que eu já tô prontíssima, tá bom? Pra sair pra vender Só que antes, tá bom? Roda a vinheta! Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas tá um calor, um calor, eu tô suando Mas bora pra batalha, né, gente? Já tô pronta aqui Já estou com os meus bolos no pote já montadinhos, bem geladinhos Vou estar colocando na bolsa, pegando o restante das coisas, colocando meia boina, né? E pra luta, né? Pra prática, gente Agora é a hora de vender Agora é mais ou menos 3h20, se eu não me engano, tá? Eu estou testando horários aqui na minha cidade, tá bom? Antigamente eu saía aí por volta de meio dia, meio dia e meio E eu vi que esse horário, mas ainda tá em teste, tá, gente? Que esse horário aí em volta de 3, 3h30 até 4h Gente, é a hora que o povo tá com muita fome Então eu tô testando esse horário e até hoje tem dado muito certo, tá bom? Se você tem assistido o vídeo aí no canal, viu que o vídeo anterior que eu soltei Eu mostrei pra vocês, eu na rua, conversei com vocês Algumas coisas muito importantes Então se você não assistiu, eu vou estar deixando linkado aí pra vocês depois irem assistir, tá bom? E hoje os bolos já estão prontos, né? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês um pouquinho da montagem, da produção E hoje eu já vou estar saindo com eles, tá bom? Vou mostrar pra vocês como eles estão lindos, muito bonitinhos Fiz uma arremessa um pouquinho maior também, né? Vamos ver se vai dar certo, mas eu sei que o Senhor vai me abençoar, tá bom? Vou estar mostrando tudo pra vocês Já tô até gaguejando aqui, mas eu fiquei tá muito calor, gente Mas enfim, vou estar gravando tudinho pra vocês e mostrando todos os detalhes, tá bom? Se eu vou vender, se eu não vou Como que vai ser o tratamento do pessoal comigo, enfim Então bora pro vídeo Cheguei, pessoal, no meu destino Já tô aqui, meu pai me deixou bem no local que eu queria Só tenho que andar mais ou menos um quarteirão E aí ali já começam os comércios E aí eu já começo a oferecer Entrando em comércio, em comércio Infelizmente eu não consigo gravar pra vocês nem a cara do cliente, nem nada Nem eu abordando, né? As pessoas por conta que fica um pouco sem graça mesmo, sabe? As pessoas ficam tímidas e tudo mais Mas já estou aqui com a minha bandeja, ó Tá vendo? Já tudo certinho, montadinho E bora lá, gente Que a cara é coragem, graças a Deus Já não tá tão sol, né? Ó como que tá o clima Tá um pouquinho mais nublado, assim Tipo, não tá um solzão como tava mais cedo E agora tá tudo certo, gente Bora lá começar a trabalhar Vender e que Deus abençoe o nosso dia, né? Gente, estou eu aqui Vai fazer... Acho que já fez uns 10 minutinhos que eu tô andando E aí eu consegui vender um, tá? Do pequeno, 5 reais Não podemos desanimar Vou continuar aqui Pra quem assistiu o vídeo anterior Eu mostrei pra vocês que eu tô com uma clientela boa, né? Boa, sim, pra mim Tem sido uma bênção, né, gente? Que é bem ali na delegacia E eu já tô chegando ali com os meus bolos Como eu falei pra vocês Eu não consigo gravar, assim Mostrando a reação Das pessoas Mas Eu vou contando exatamente como que foi, tá? Então eu tô chegando ali Tô com a minha bandeja aqui com os bolos E vamos ver Vamos ver quantos eu consigo fechar E uma coisa muito interessante E muito bacana É que esses lugares, gente Eu tô aprendendo, assim, na prática Porque eu confesso que eu também Tenho um pouquinho de... Me adjeto aqui Um pouquinho de vergonha, né? Em alguns lugares Como delegacia Em alguns lugares que tem que abrir a porta Sabe? Mas são esses lugares Que as pessoas também querem comer Então a gente tem que sim Colocar a cara pra frente, né? Abrir a porta assim Oferecer E aí que eu também tô com fome, né, gente? Vamos trabalhar sem medo Sem vergonha Isso também serve pra mim E pras pessoas que me mandam mensagem, tá bom? Bora lá Que eu já tô chegando no lugar Gente, acabei de sair da delegacia O povo simpático, viu? Graças a Deus Eles são muito simpáticos O rapaz que sempre fica ali na frente Me chama pra entrar na delegacia Em todos os cômodos Nossa, eu conheço tudinho E aí eu consegui vender Graças a Deus Eu acho que foi uns cinco Se eu não me engano Mas ainda tô com a bandeja Cheia, né? Porque eu tirei os que tava na bolsa E a bolsa tá vazia Então só tem os que tá na bandeja E agora eu vou Continuar andando aqui Me localizar onde eu tô E bora que tem mais, né, gente? É, agora uma coisa que Eu não sei se eu falei nesse vídeo, né? No início desse vídeo Ou foi no outro Que eu falei assim Que eu tava testando horários E o rapaz que tava lá na delegacia Ele falou assim Moça, você perdeu É, uma grande turma Que já foi embora Porque pelo que eu entendo Tem uns estagiários ali, enfim E aí esse pessoal foi embora Então, quer dizer Eu deveria vendido mais Se tivesse chegado um pouquinho mais cedo, né? E aí ele me deu o horário De eu estar chegando lá Umas três horas E não quatro e meia, cinco horas Então Como eu tô em fase de teste de horário Aí eu já vou anotando, né? E por ele, gente Eles comprariam todos os dias E deixa eu até explicar um pouquinho aqui pra vocês Que eu Esse não é o meu trabalho Maior, fixo, né? Até os vídeos que eu fizer aqui Pra vocês gravando É meia hora, uma hora Ou no máximo, assim Uma hora e meia Na rua, assim, andando, sabe? Então não é o meu trabalho fixo, fixo Eu tenho outros trabalhos Como fazer os bolos de festa Por encomenda E tanto na internet, né? Esse não é o meu trabalho principal Mas o que eu estiver Fazendo Eu aproveito e gravo pra vocês Gente, tô cansadinha já aqui Mas bora lá Que eu já vou colocar a máscara aí Bora começar a oferecer Nos comércios, tá bom? Espero de verdade Que vocês tenham gostado E estejam gostando, né? Que eu não estou finalizando esse vídeo E estejam gostando desse vídeo Dessa forma de eu estar gravando pra vocês E deixem nos comentários O que vocês querem mais ver Pra não faltar criatividade aqui comigo, tá? Porque na outra vez Quando eu tava saindo direto Acabou Eu perdendo um pouco de criatividade E acabei parando de gravar Então deixem nos comentários O que vocês querem mais ver Que eu vou estar me esforçando Pra gravar pra vocês, tá bom? Então bora lá Gente, que eu preciso trabalhar Gente, se a gravação sair ruim Desconsidera, tá? Que eu vou tentar gravar pra vocês Entrando no comércio, tá bom? Então eu vou atravessar aqui E aí vocês ouvem um pouquinho Do que eu vou falar Pra vocês Quem tá começando Tem dúvida de como eu abordo Aí vocês Fiquem aí de ouvido atento Que eu vou Tá mostrando, tá bom? Vou colocar o celular aqui E bora lá Olá, boa tarde Bolo geladinho hoje Bem fresquinho Bem geladinho Tem de vários sabores Quanto que é? Tá O grandinho Tá saindo a 10 reais E o menorzinho A 5 Eu tenho de sensação Prestígio Abacaxi com coco Tá super show de bola Ó, de ninho Abacaxi com coco Prestígio Sensação Esse daqui eu gosto muito É, brigadeiro trufado Ó, e esse daqui é de choconinho Que é de chocolate coninho Tá super bem geladinho Ó, pega aí Pra você ver Sabe, eu tenho que fazer dinheiro Mas daí é pra alegrar a tarde Desestressar um pouquinho Talvez Aí, tá 10 reais esse Deixa eu pegar a colherzinha Pra você Esse aqui é Esse é de É, morango com chocolate Que é o sensação, né A não ser que você quer outro sabor Quer dar uma olhadinha Em outro Esse daqui é de choconinho É ninho com chocolate em cima Né E Esse aqui é de abacaxi com coco Eita Ai meu Deus do céu Eu amo abacaxi com coco Você gosta de abacaxi? Não Ah, então Te indico Eu te indico Tá certo Deixa eu pegar Vai te pegar Tá bom Fica à vontade Não, muito obrigada Eu tenho aqui já Obrigada Tá bom Muito obrigada E Deus me abençoe Tá bom Muito obrigada Igualmente Tchau Olá Boa tarde Bolo no pote Tá bom Gente Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês De verdade Tô emocionada De verdade Assim Nossa Eu tô arrepiada É Se eu conseguisse Falar pra vocês Um pouquinho do que eu tô sentindo agora Seria muito bom Mas infelizmente Acho que eu não vou conseguir expressar em palavras não Gente Gente, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu vou atravessar aqui a rua E eu continuo conversando com vocês Pronto Gente É A confeitaria pra mim Eu não sei se vocês já viram eu contando um pouquinho disso A confeitaria pra mim Chegou de um jeito assim Que eu nunca sonhei Mas que foi aquele negócio de amor À primeira vista Sabe E é uma coisa assim Que me transforma de dentro Assim pra fora Eu tô arrepiada em falar isso pra vocês É Hoje Por mais que eu tava gravando naquela Uhul Pra vocês Foi que a gente A gente toca É Solta aqui o vídeo Né Eu na verdade E a gente E eu me Eu faço o máximo Pra trazer alegria pra vocês Sabe Mas eu tava meio assim Um pouquinho pra baixo Eu confesso pra vocês Sabe Mas a confeitaria é uma coisa Que me transforma de dentro pra fora Sabe E olha o que eu posso falar pra vocês Tô de bandeja vazia Vendi tudo 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 Eu fui ali na Em um cliente meu E ele falou assim pra mim Michelle Pelo amor de Deus Quando você sair de casa Você Seja o primeiro lugar A passar aqui Porque eu quero todos Seus bolos de pote Porque são maravilhosos E tudo mais Gente Eu tô arrepiada Das palavras Desse casal Que falou pra mim Sabe E eu sei que é só o começo E eu falo pra você Também Que tá aí Me assistindo É só o começo Na sua vida Não desiste Coisas boas Virão E virão Deus tem o melhor Aqui na minha bolsa Porque Peraí que eu já O celular exposto Na rua Maravilhoso Maravilhoso Principalmente Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.